Olá canal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar para vocês hoje que tá procurando um tablet mais legal, tem condições de investir um pouquinho mais apesar que tá em promoção no momento esse modelo de tablet, o tablet A10 da Samsung eu vou deixar o link de referência aí na descrição, para quem quiser dar uma conferida cara, é um dos preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil então eu vou deixar o link de referência para vocês, quem quiser é só acessar lá, ver os comentários, ver a ficha técnica se você já adquiriu esse modelo do tablet A, ou se você tem ele, ou se você já teve, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre ele isso vai ser muito legal e vocês vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal também, compartilhando a opinião de vocês esse modelo é bem legal galera, por quê? Ele é um tablet assim, feito para galera de entrada, mas que cara, precisa de um pouquinho mais de performance não dá para você abrir um monte de coisa nele, tá? no caso de quem utiliza muita, muita coisa, você teria que investir mais em tablets superiores a esse modelo mas esse modelo de tablet é para quem tem aquele uso mais de entrada, um uso mais tranquilo quem sabe fazer a gestão das coisas que abaixa no tablet, por exemplo, ele tem 32 GB de armazenamento então dá para você baixar algumas coisas, mas não dá para você lotar ele de coisa, pessoal, não é o foco caso você queira um tablet para lotar de coisa, você vai ter que investir muito mais às vezes 3, 4 vezes mais o valor desse tablet aqui, né? e o legal é que ele tem 2 GB de RAM, isso não é uma performance lá no teto mas é uma quantidade interessante para quem quer acessar a internet, para quem gosta de ver vídeo no YouTube para quem utiliza as redes sociais, para quem quer ter uma tela grande, portabilidade, é legal esse modelo aceita o Wi-Fi, né? Então você vai poder se conectar na sua Wi-Fi a câmera traseira tem uma qualidade muito boa de 8 megapixels, então é bem legal a câmera da frente tem 5 megapixels, então dá para você fazer reunião online, home office sabe? Várias coisas desse tipo, eu acho isso simplesmente fantástico, assim até por isso eu quis trazer esse vídeo aqui no canal para poder compartilhar com vocês, né? eu acho muito bacana, porque em relação a custo-benefício cara, esse modelo é muito bom, na minha opinião, assim, não é à toa que faz tanto sucesso e tem tantas avaliações positivas, né? Por isso que eu quis trazer aqui para vocês poderem conhecer, então para quem não quer gastar muito sabe utilizar a tecnologia de uma maneira mais tranquila, né? não quer algo extremamente rápido, muita performance, não quer investir muito cara, é um tablet bem legal e não é à toa que a galera tem deixado avaliações tão boas, assim, desse modelo então quem quiser, é só acessar os links na descrição para poder conferir ficha técnica para poder ver todos os detalhes, todas as informações aproveita para se inscrever aqui no canal ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais manda para um amigo, para uma amiga compartilha aí no grupo do WhatsApp da galera, vai ser muito bacana e é isso pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo do canal tchau, tchau tchau tchau